Começou. Estava bem de pé aqui. Estava bem de portar o outro. Estava bem de portar de portar. Estava bem de portar. Estava bem rápido. Vou filmar aqui e filmar aí. Amarrado com o elástico, aí pode cortar pedacinhos, corte o tamanho que quer, né? Está bem amarradinho, já põe inteiro, põe inteiro. Tá bom. Tá bom. Tá bom.